Você faltou com o seu juramento E com o tempo já se arrependeu Mas já é tarde o arrependimento Meu coração agora te esqueceu Pode seguir o teu cruel destino Vá procurar quem tu queria bem Já foi feliz enquanto eu sofria Mas hoje em dia sou feliz também Amargurado pela grande mágoa Só procurava minha solidão Do nosso amor hoje não resta nada Foste a culpada da separação A minha dor foi grande passageira Mas sei que a tua hoje é bem pior Você de mim foi quem sorriu primeiro Quem ri por último é quem ri melhor Você dormia sonhando com o outro Eu bem distante sem poder te ver Meu violão é quem me acompanhava Me aliviava este meu sofrer O nosso amor que foi tão passageiro Que para mim já nem saudade traz Meu sofrimento já chegou ao fim Você pra mim já não existe mais Música 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 Música